Olá pessoal, aqui é Tudo Falando, trazendo hoje um novo formato de vídeo aqui no canal Já que ele é feito há muito tempo, esse vídeo aqui, mas a gente acaba deixando pra depois Vai entrando outro vídeo na frente e esse acabou ficando, ficando, até que essa semana aí Explodiu de comentário, porque eu botei muito vídeo aqui no YouTube E eu não dei conta de responder a galera, então é um respondendo comentários Eu vou tentar deixar esse vídeo aqui, fazer ele... Toda semana não vai dar, mas de 15 em 15 dias, pelo menos uma vez por mês Respondendo aqui os principais comentários ou tirando assim as dúvidas que mais chegam até mim Certo galera? Então qualquer comentário que tiver qualquer dúvida Cara, que eu não respondi, deixa aqui no comentário do vídeo Que assim que possível eu faço um vídeo respondendo ela, se eu não te responder ali no chat mesmo, certo? Eu não sei se a galera vai gostar desse tipo de vídeo Se tu não gostar, cara, deixa um dislike Se tu gostar desse tipo de vídeo, deixa um like, certo? Isso é importante pra mim saber se eu devo continuar ou não com esse tipo de conteúdo aqui Beleza galera? Então respondendo, vamos lá Primeira dúvida, o primeiro comentário aqui foi do... Do Diego Marques, ele me perguntou o seguinte Netuno Meu parâmetro para fazer back é se o favorito estiver com mais chances de marcar Mas se a zebra não chega, nem o favorito, prefiro lei zebra Pelo menos dá pra talvez pegar uma correção e não ter um grande range Olha só, Diego, deixa eu... Cara, se o teu parâmetro para dar back é quando o favorito está atacando, show de bola Taca a ficha Agora o favorito não está atacando, nem a zebra Vai dar lei a zebra para pegar uma correção A primeira pergunta que eu te falo é o seguinte Isso aqui é um método que tu tem para operar Ou simplesmente está procurando alguma forma para estar no mercado Porque é muito comum o cara procurar alguma forma para estar no mercado E não conseguir não estar no mercado Se tu não consegue segurar a ansiedade e tem que achar alguma maneira Algum mercado, alguma forma para botar o dinheiro lá dentro Cara, tu pode ter certeza que tu está procurando o hedge E no longo prazo isso aí vai ser uma vala para ti Agora, se é um método esse teu lei a zebra Que tu faz de acordo com critérios Com tudo certo, aí show de bola Aí perfeito Então cuida Se isso é um método teu, perfeito Se tu está procurando motivos para simplesmente colocar o dinheiro no mercado É uma grande falha É uma grande falha Então cuida isso aí E mais especificamente, cara Se não está o favorito chegando Nem a zebra chegando Cara, tu vai dar um lei na zebra a 6 Tu vai ganhar, vai subir de 6 para 8 Cara, dá o lei no favorito Se o favorito não está chegando Tu vai dar um lei a 2 A saúde vai subir para 4 Entendeu? Então se ninguém está chegando Entendeu? Matematicamente seria melhor o lei a favorito Mas daí vale os teus critérios de jogo Teus critérios de entrada para a leitura de jogo Beleza, Diego? Vamos adiante aqui São dois juntos Olha só Juluca Tripsi e a Valéria Sobral me perguntam o seguinte O que tem no teu conteúdo pago no meu curso que não tem no free E qual a diferença do meu conteúdo pago e do gratuito que você fez no YouTube e no Telegram? Primeiro o seguinte, tem um conteúdo muito bom aqui no YouTube Show de bota, escreve no canal Tem um conteúdo muito bom no meu Telegram Se tu não está lá, tem um conteúdo quase diário Telegram é muito fácil Aperta o botão do celular, grava e manda lá o conteúdo Também está na descrição o link Entra lá no meu Telegram Qual é a diferença do meu conteúdo pago para o meu conteúdo free que tem aberto? Eu estou com as inscrições abertas Pô, essa pergunta caiu do nada Pô, estão as inscrições abertas para o meu curso As inscrições vão até sexta-feira O workshop está rolando Até amanhã tu pode olhar todos os vídeos Se sexta-feira saem os vídeos do ar Então, cara, com certeza aqui na descrição vai ter um link para a gente ir para o workshop E tirar várias dúvidas e ver três vídeos lá Cara, muito bons Muito bons Principalmente sobre como operar Tu vai ver operando num jogo lá Qual é a diferença do pago e do gratuito? Cara, seguinte O gratuito é esse aqui que vocês estão vendo Né, esse conteúdo todo que você já conhece Beleza, show de bola No pago, cara, tem duas coisas Primeiro que é o seguinte No pago ele é muito melhor explicado Lá eu não tenho tempo Né, eu não posso botar aqui Vá, um vídeo de uma hora no YouTube que ninguém olha Lá, cara, os vídeos são muito bem explicados Lá eu pego cada método que eu opero Mostro todos os métodos que eu tenho E mostro detalhadamente Explico eles Depois te dou vários exemplos Eu operando eles Cara, isso é muito bem explicado Lá dentro do curso Fora isso, cara Tem várias questões sobre Emocional Que estão por trás do trade O que tu tem que fazer Atitudes Como criar método Gestão de banco Cara, tem um conteúdo muito denso Nesse curso Que não tem aqui no YouTube Nem em lugar nenhum Nem no meu canal Nem em lugar nenhum E fora isso, cara Pô, tem o suporte Né, o suporte lá De tu poder operar comigo Num jogo A gente tá no TS conversando Tu tem um fórum Que é 24 horas Pra gente tá tirando dúvida Comigo e com todo mundo Cara, o suporte desse curso Cara, é um diferencial Com certeza Não vai te arrepender Se tu entrar lá E ter esse suporte Comigo Que é um suporte Nota 10 Vamos adiante O André Serras Pergunta aqui Netuno Gostaria muito Que começasse a incluir Em suas ideias E ensinamentos Em formato de podcast Ficaria bem legal Para escutar Naqueles momentos Em que não dá Pra ficar olhando o vídeo Ô André Pô, bacana Duas coisas Primeiro Eu tô fazendo um conteúdo Mais ou menos podcast Não é um podcast Mas é lá No Telegram Cara, por que eu não posso Fazer um podcast? Porque é um podcast Cara, eu tenho que produzir Tenho que gravar Tenho que editar Tenho que upar Tenho que divulgar Velho Brincando Isso aí por baixo Leva umas 4 horas E hoje, cara Na minha rotina diária Não tem como Colocar esse tempo Então lá no Telegram Cara, eu aperto Um botão do celular Gravo aqui Dou minhas ideias Dos jogos do dia Falo sobre um cenário Falo sobre vários assuntos Solto o botão Foi, postou Então, cara É muito fácil Pra mim Isso, entende? O tempo que me leva É simplesmente o tempo Do vídeo que ficou gravado Se eu fosse produzir Um podcast Seria horas E, e Cara, eu faço parte Do maior podcast Sobre aposta Na América Latina O Betcast, cara Então procura aqui no YouTube Betcast Tu vai achar um canal Que tem eu Tem o Felipe Fernandes Tem o Gabigol E o grande telboard Nós quatro Nós aí capitaneamos Esse Betcast Que é o maior podcast Sobre apostas Da América Latina Confere Que tu vai gostar Desse conteúdo que tem lá Que é um conteúdo muito bom Indo adiante aqui O Sérgio Fonte Pergunta Quais os resultados Que posso alcançar Comprando seu curso E tendo seu suporte Pô, Sérgio Que é pergunta boa Cara, quais os resultados Que tu pode alcançar Tendo como exemplo aqui Quem já fez meu curso Faz quatro anos Que eu ministrei A primeira turma presencial lá Eu tenho hoje Vários alunos Que vivem exclusivamente Do direito esportivo Eu tenho vários Que moram fora do Brasil Que só fazem Treito esportivo Tem uma galera Que usa o treito esportivo Hoje pra complementar a renda Que não abandonaram Seus empregos Eu indico muito isso O caminho é assim O caminho, velho É primeiro tu parar de perder Pra depois começar A ser positivo Começar a ganhar Pra depois tu criar Do treito esportivo Um complemento de renda Pra depois tu pensar Em viver do treito esportivo Então essa caminhada aí É um degrau Não é assim Ah, fiz o curso de tudo E uma semana Tô vivendo treito esportivo Não É uma caminhada Quanto tu pode ganhar Cara, sei lá, velho Tu pode ganhar muito Tu pode ganhar Mas dá pra ganhar dinheiro No treito esportivo? Dá, dá pra ganhar muito dinheiro No treito esportivo Eu vou te mostrar o caminho O caminho eu te mostro Esse caminho funciona Já funcionou pra vários alunos meus Mas, cara, quem tem que caminhar É tu Quem caminha é tu Eu te mostro o caminho Vou estar do teu lado Vou te oferecer um suporte muito bom Mas quem tem que caminhar é tu Então, velho Se tu conhece Alguém que já fez o meu curso Troca uma ideia com essa pessoa Que ela vai te dar um geral Muito bom do que é o meu curso Valeu? Mas quanto tu pode ganhar Depende de muitos fatores Se fosse pra te dar um número Assim Aí não tem como eu te falar isso agora Mas, cara É um leque de possibilidades Que te abre muito E além disso, cara O meu curso Cara Dando um chute aqui Ele vai te poupar Uns dois anos Ele vai te adiantar Uns dois anos No treino esportivo Por aí Entende? O que tu levaria Batendo a cabeça na parede O que foi o que eu levei Pelo que meus alunos Me passaram, velho Uns dois anos Vai te adiantar Esse curso Valeu, Fontes O Tegut Cara, ele faz uma pergunta Que muita gente me pergunta Eu tô no faz Um vídeo explicando Imposto de renda Galera, é o seguinte Por que eu nunca fiz Esse vídeo sobre Imposto de renda? Porque a gente não tem Uma lei específica Que diga Cara, pra te declarar Imposto de renda Eu tenho que fazer assim Certo? Quando eu comecei A ganhar dinheiro de verdade Com o direito esportivo Cara, eu fui me informar Eu fui pesquisar Eu falei com o contador Eu falei com o advogado Eu falei com várias pessoas E todas Todas Me falaram Caminhos diferentes Eu acabei optando Por um contador Que me deu um caminho Ali que eu achei Que seria o mais Mais adequado pra mim Mas cara, tem várias formas De declarar imposto de renda Eu não sou perito na área Eu não posso aqui Te dar uma informação Que depois Por uma ausência de lei Por um Sei lá Por um detalhe jurídico Pode vir A te trazer Algum benefício Ou algum malefício Então cara Eu te indico Se tu tá realmente Ganhando dinheiro Já com o direito esportivo Trazendo esse dinheiro Para o Brasil Cara, procura Na nossa cidade Um contador Um advogado Alguém que entenda Realmente do assunto Um contador Acho que é melhor pra isso Explica pra ele Pra ele te dar O melhor caminho Que tu vai fazer Como é que tu vai declarar Esse dinheiro William Tavares Fala o seguinte Não fazer nada Também tem muito valor Estou levando essa frase Comigo nas operações Cara Eu acho que isso aqui É uma das coisas Que vão fazer Que fazem a diferença No ponto Daquele cara Que é iniciante Batendo a cabeça Na parede Pra aquele cara Que vai começar A ganhar dinheiro Não fazer nada Ah, metodo Como é que eu vou olhar Um jogo E não fazer nenhuma entrada Por que? Nenhuma entrada Encaixou nos teus métodos Simples A partir do momento Tu consegue olhar um jogo E ver que o jogo Se enquadra Ou não se enquadra Nos teus métodos E quando ele não se enquadrar De boa Tranquilo Não fica aquela ansiedade De ter que botar dinheiro No mercado Velho Quando tu conseguir fazer isso Tu dê um passo Em direção A ter uma vida longa Do treino esportivo Então, cara O jogo não te mostra nada Não faz nada Simples E o Rodrigo Mesquita Dá uma provocada aqui Um gremista Comemorando um gol do Inter Eu sei bem o que é isso Quando eu palmeirense Comemorei o gol do Corinthians Cara O palmeirense Comemorava o gol do Corinthians O gremista Comemorava o gol do Inter Tem coisa melhor Do que o rival Pagar as contas Abraços Pô, Rodrigo Isso aí Ele deve estar se referindo Ao jogo do Inter E Palmeiras Que eu botei agora Aqui no workshop Está disponível Até a segunda Onde a gente pegou ali O gol do Inter O gol do Patrick Cara Tem uma coisa assim A gente tem a paixão A gente tem o time Que a gente torce Mas na hora que o dinheiro Está no mercado Aí paciência Botou o dinheiro no mercado Vamos torcer Para que o jogo Decorra com aquilo Que a gente está acreditando Com aquilo Que são os nossos metas Então, cara Pega o gol do Inter Ali, cara Show de bola Dá uma olhada Foi uma entrada muito boa Muito bem colocada Essa aí Gol do Patrick De cabeça ali Está no workshop Está aqui embaixo O link Dá uma olhada Até segunda-feira Às 23h59 Esses vídeos vão estar no ar Esse vídeo vai te dar Uma boa ideia do Beck Vai ser muito bacana Galera E aí Gostaram do formato? Deixa um like Não gostou do formato? Deixa um dislike Ah, teve várias perguntas Do curso Lógico O curso está com inscrições abertas Só até sexta-feira Eu aproveitei esse vídeo Para já botar aqui Algumas dúvidas do curso Aí para a galera Que está com essa dúvida De fazer ou não Faz o curso Faz lá Faz o curso comigo Que vai ser bem bacana Então, galera Gostou? Deixa o like Não gostou Deixa um dislike Qualquer dúvida Deixa um comentário Te inscreve no canal Galera Um abraço Até a próxima Fui